Salve, salve, galerinha! E vocês estão vendo essas massinhas que a Marcelinha ensinou vocês a fazer de papel crepom. E eu tenho aqui a azul, rosa, laranja e vermelho. Olha como elas ficaram bem coloridas e com uma cor linda. E se a gente misturasse tudo, como será que ia ficar? Vamos misturar, galerinha. Essa massinha. Bora misturando com a Marcelinha. Vamos ver que cor que vai dar. E essa massinha foi feita de crepom. Ai, vai ficar uma maçaroca bem grandona. Nem dá pra acreditar, né, galerinha, que foi feito disso aqui, ó. De papel crepom. E olha só essa massinha gigante da Marcelinha. Amassa bem. E a Marcelinha continua amassando. Ai, você acha que vai predominar a cor azul, a cor laranja, a cor vermelha? Ou a roxinha? A roxinha parece que já até sumiu, galera. E olha a bagunça que a Marcelinha fez aqui. A mamãe não pode nem saber dessa bagunça. Senão ela vai ficar muito prava. Olha isso, gente, a minha massinha. Olha essa cor que linda. Ai, gente, eu tô achando que vai ficar azul e rosa. Olha isso. Galerinha, e olha só que demais. Ela não misturou por inteira. Ficou tipo assim, um azul aqui, um meio vermelho aqui, meio laranja. O que mais sumiu, eu achei que foi o roxinho. Galerinha, e eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu fiz quatro bolinhas, ó. Ai, gente, ficou muito linda essa massinha de crepom. Façam em casa. Vocês vão se divertir. É muito simples e fácil. Já deixa aquele likezão pra Marcelinha. Beijinhos e tchau. Like, coraçãozinho. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.